Esses últimos dias eu tinha postado um vídeo falando de um sonho que eu tive com a minha prima que se subsidou aos seus 15 anos E no final desse vídeo eu tinha pedido pra você que sofre com isso, que sofre calado E que se precisasse de alguém pra conversar, era só me chamar no meu direct do Instagram Gente, eu fiquei chocado com o tanto de jovens e adolescentes que sofrem com isso e sofrem calados Vocês sabem que o meu canal é de entretenimento e pra fazer vocês rirem Mas isso realmente é um assunto muito sério e vocês me fizeram muitas perguntas E uma das perguntas que vocês fizeram muito foi por que ela fez isso Ao certo nem eu sei dizer o por que ela fez isso A Linise foi uma criança que foi cuidada pelos seus pais apenas quando era um bebê Depois de lá morou muito tempo com a minha tia, morou muito tempo com a minha avó e morou muito tempo aqui em casa Muito tempo mesmo Aqui a gente tentava dar tudo pra ela, ajudou ela na escola, ajudou ela em várias coisas Tinha chegado um tempo que ela não aguentava mais isso Ela não aguentava ser mandada, ela não aguentava seguir regras Em todas as casas tem regras, né gente? Ainda mais pela idade dela, que ela era muito nova Ela tinha conhecido o namorado e ela foi morar com esse namorado muito rápido Assim, eu acho que eles se conheceram e na mesma semana eles já foram morar juntos O que me falaram foi que no dia que ela se suicidou Minutos antes ela tinha falado com a mãe dela há bastante tempo no telefone E tinha um pessoal conversando na frente da casa assim deles E o marido dela tava dormindo no corredor da casa Quando ela terminou de falar no telefone, ela entrou pra casa A sogra dela tava assistindo televisão na sala e ela falou pra sogra dela Que a mãe dela não gostava mais dela Foi na cozinha, pegou um copo d'água, tomou Entrou pra esse quarto Gente, a casa deles era de madeira, eu não sei ao certo porque eu nunca fui lá Ela entrou pro quarto De lá ela escreveu uma carta e nessa carta ela colocou o nome de várias pessoas Inclusive o meu, da minha mãe, das minhas irmãs, das minhas tias, da minha avó E o nome da mãe dela era o último Nessa carta tinha um desenho do pai dela e do namorado dela Falando que ela ia amar eles pra sempre E logo depois disso ela amarrou uma corda numa escápula E não sei como ela fez isso, mas ela tava de joelho na cama Tipo assim, eu acho que ela só se jogou E acabou se enforcando Não sei ao certo quanto tempo demorou Mas parece que quando o namorado dela acordou Ele sentiu falta dela, né? Foi bater na porta do quarto E a porta do quarto tava fechada, ele não entendeu Ele começou a chamar o nome dela e ninguém aparecia, ninguém gritava Ele começou a achar estranho Deu a volta pela casa Quando ele tentou abrir a janela, a janela tava aberta Quando ele empurrou a janela, ele se deparou com ela De joelho na cama Cabeça pra baixo, enforcada Eu acho que quando ele tentou tirar ela, eu não sei se ela tava com vida Eu acho que não E não tinha mais nada o que fazer Daí eles pegaram e ligaram pra nossa família A nossa família ligou pra mim, eu acho que por volta de uma hora E vou falar da minha mãe, na verdade Até aí ninguém tinha entendido nada E não sabiam por que ela fez isso E o que eu entendi de tudo isso foi que ela tirou a vida Por não ter o amor dos pais Por sempre morar na casa de avós, tio E realmente ninguém sabia de nada Ninguém sabia explicar Ela nunca se abriu pra ninguém Ela nunca se abriu pra mim Isso que ela conversava muito comigo E aconteceu E o que eu tenho pra falar pra vocês é que não se calem Procurem ajuda E como eu disse no vídeo passado Se vocês quiserem conversar Quiserem ajuda Pode me chamar lá no direct Eu vou estar disposto a responder todos vocês E é isso gente E é isso gente É isso gente Obrigado.